Música Então galera, essa semana, essa é a nossa primeira aula Eu vou ensinar vocês a fazer um tipo de jogo de tabuleiro E na próxima aula, aula de quarta-feira, eu vou ensinar pra vocês As diversas maneiras que eu vejo pra gente poder brincar com ela Aí se vocês quiserem mostrar pro professor algumas maneiras diferentes que vocês encontraram, beleza Nossa primeira aula a gente vai focar em como construir o nosso tabuleiro, beleza? Então galera, pra fazer o nosso jogo eu peguei um pedaço de cartolina Esse pedaço aqui é um pedaço grande, se você quiser usar metade dele, já tá bom Ou se você tiver uma folha branca em casa, também pode ser, não tem problema Um pedaço de papelão, não faz mal Eu vou usar uma régua, que é pra gente deixar ele mais retinho Se você não tiver, não tem problema E o principal eu tô usando dois canetões Se você tiver uma canetinha hidrocor em casa, ou giz de cera Alguma coisa que deixe uma marcação mais forte Pra gente fazer o nosso desenho E o principal eu tô usando dois canetões E o principal eu tô usando dois canetões E o principal eu tô usando dois canetões Tchau, tchau. Tchau, tchau.